Faz seis anos que as redes digitais deixaram de ser um hobby para ela e passaram a ser atividade profissional. Nós vamos conversar agora com a influenciadora digital, Rafinha Gadelha. Boa noite, Rafinha. Seja bem-vinda aqui ao Tambaú Debate. Boa noite, Cláudia. É uma satisfação imensa estar aqui hoje. Obrigada pelo convite para falar sobre isso, que realmente se transformou na minha profissão há seis anos. Mudou a minha vida de um modo que nem eu esperava. E como é que surgiu essa atividade, que na verdade era um hobby e passou a ser uma atividade rentável? Eu sou advogada, me formei, tirei a UAB e não cheguei a exercer. Comecei com um blog, por uma paixão que eu tinha de moda, que herdei da minha avó. E isso acabou fazendo com que naquela época o Instagram estava começando e eu comecei a compartilhar nas redes sociais os meus looks do dia. Vinha uma aceitação muito grande por parte das pessoas que me acompanhavam e a partir daí isso foi crescendo. Com poucos meses eu já tinha parceiros, pessoas que acreditavam no meu trabalho e passaram a me contratar para fazer publicidade das suas lojas. Lojas essas que tinham afinidade com o meu estilo, com a minha personalidade. Como é que foi que você notou que alguns tipos de conteúdo, eles atraíam mais a atenção das pessoas, geravam mais comentários e engajamento? A nossa métrica antigamente, quando o Instagram estava começando, eram apenas os likes. A gente sabia que se uma foto desse muitos likes, a gente deveria investir naquilo e continuar a fazer, que estava dando certo. Hoje o Instagram se profissionalizou tanto que a conta comercial contém dados, dados analíticos com todo o alcance, engajamento, quantas pessoas comentam. E a partir daí a gente consegue ter realmente uma métrica efetiva do que funciona e do que não funciona na nossa audiência. Essa questão de entender algoritmo, métricas, todos esses detalhes técnicos, foi algo que você descobriu sozinha, você precisou de ajuda? Como é que isso foi entrando no teu cotidiano? Eu senti a necessidade, de acordo com que as redes sociais foram evoluindo. Se você quiser hoje estudar o Instagram, você tem cursos, tem pessoas que focaram nisso, em dar palestras e cursos sobre como funciona o algoritmo do Instagram. Existem vídeos no YouTube, mas toda pessoa que deseja hoje trabalhar com redes sociais, ela necessita saber como funciona, porque é uma maneira de você potencializar e alavancar o seu serviço. Seja como influenciador digital, seja como empresa, como mídia social como um todo. Tem muita gente, Rafinha, que quer ser influenciador digital, que quer ter divulgação, que quer ter destaque nas redes sociais. Como fazer para conseguir? Isso é fácil? Exige disciplina? O que você poderia contar da sua própria experiência para essas pessoas que, porventura, estejam querendo começar? Hoje em dia, a gente vive uma febre de influenciador digital. Todo dia nasce um novo. E o que realmente diferencia um do outro é a questão do que ele apresenta de criativo. O diferencial dele em relação a todos os outros que existem. Fazer foto do look do dia, fazer foto, filmar, mostrar o que você está usando, isso é muito comum. A forma como você comunica com o seu público, como você engaja com ele, isso é muito importante. As pessoas hoje querem se sentir próximas de você. Não adianta eu estar aqui com você nessa entrevista, mas nas minhas redes sociais eu não responder seguidor, porque são eles que fazem o meu trabalho fluir. Eu tenho que dar atenção a eles. Levar isso realmente como profissão, você investir em material de qualidade para produzir seu conteúdo, em câmera, em fotos de qualidade, a imagem no nosso trabalho é realmente tudo. Nós estávamos conversando anteriormente, você me disse que às vezes as pessoas chegam para o seu marido e perguntam o que a sua esposa faz. Aí quando ele responde, sim, mas o trabalho dela é o quê? Como é que você lida com isso? Até porque é algo bastante novo na nossa rotina. É verdade, é porque as pessoas têm a cultura de achar que o trabalho do influenciador digital, tudo funciona por meio de permuta. Ah, então vamos fazer assim, você vem na minha loja, eu vou te dar looks, você faz a minha propaganda e você ganha as roupas. Mas as roupas, os produtos, eles não pagam os boletos no final do mês. Então, como qualquer publicidade em marketing, os nossos serviços, eles têm um valor. Cada pessoa sabe o valor que tem o serviço que presta. Eu não posso dar valor ao serviço do outro, nem ninguém pode dar o meu. E isso é uma coisa, a permuta hoje em dia é muito comum e a gente tem que saber diferenciar isso. Eu não, hoje em dia, graças a Deus, são poucos os serviços que eu faço permuta, porque realmente a gente precisa focar que isso é uma profissão. Não dá para a gente sair permutando tudo. Em relação também a essa questão de remuneração, como é que isso é estipulado e quais são os critérios que você usa para escolher que produtos ou serviços? Existe essa questão, você tem que se engajar também com o produto ou serviço para poder divulgá-lo? Sim, tem que haver identidade do que a gente divulga com o que a gente usa. Não adianta eu passar para a minha audiência algo que eu não use, porque ela vai perceber que aquilo não tem a minha identidade. E depois já imaginou, eu divulgo um produto, aí ela vem meu seguidor, mas a Rafinha indicou isso para mim e isso não funcionou? Eu perco toda a minha credibilidade. E o que me faz estar aqui hoje com seis anos de profissão é a credibilidade que eu tenho com o meu público, que eles sabem que aquilo que eu posto é o que eu realmente aprovo e eu já usei, já comprovei. Mas falamos muito sobre o que há de positivo, o que há de bom, permuta, remuneração. Tem um lado ruim também de estar exposto na internet, de ser influenciadora digital? Tem um lado ruim, né? Eu digo que a gente não consegue desconectar. Mesmo quando eu estou viajando de férias com minha família, eu não posso sumir das redes sociais. Até as pessoas cobram isso. Rafinha, cadê você? Onde é que você está? Você não vai postar? Elas querem ver o que você está fazendo. O tempo real mesmo é como se fosse um reality show. E hoje em dia as pessoas são muito cruéis na internet. Além disso, dessa coisa de não poder desconectar, se você não tiver um emocional trabalhado, um psicológico muito bom, as críticas sejam negativas ou destrutivas até, você mexe com a sua cabeça. Eu já vi várias influenciadoras digitais com problema de depressão, de se autoaceitar, porque não conseguem ouvir uma crítica. Eu não gostei da sua roupa. Mas as pessoas não falam, eu não gostei da sua roupa. Elas procuram maneira pejorativa de explicar aquilo para você e de expor nas suas redes sociais. Isso já é uma questão até mais leve. Mas a gente sabe que existem pessoas que usam também as redes sociais para destilar ódio. Muitas vezes agressão, violência, que são chamados haters. Você já teve problema com esse tipo de coisa? Já tive, sim. Uma pessoa que, uns três anos, ela me perseguia. E ela escolhia o meu ponto fraco, que era a minha filha. Ela gostava de falar da minha filha e eu não admitia isso nas redes sociais. Ela criou vários perfis, eu bloqueei todos. Mas, ainda assim, ela continua. Vez por outra, ela aparece. Em relação, ainda, a essa questão de redes sociais, seguidores, como é que você identifica determinado conteúdo? Como é que você planeja o que é que você vai postar? Antes de eu ter uma assessoria, eu trabalhava no feeling. Pensava, não, hoje eu estou afim de postar isso, eu vou postar aquilo. Mas, quando você sente a necessidade de profissionalizar, você passa a criar um cronograma. Você divide as postagens entre categorias de beleza, de vídeos, de fotos, de lifestyle, publicidade. É legal você ter um cronograma, porque isso vai te render assunto sempre. Você não vai ficar sem assunto para alimentar as suas redes sociais, que isso é essencial para você que quer crescer no Instagram, é estar sempre postando. Para entender um pouco a tua rotina, você chega a fazer uma espécie de planejamento, uma agenda? Segunda, farei isso? Terça, farei aquilo? Claro que há mudanças, que surgem, há novidades, há imprevistos, mas há esse tipo de, vamos dizer assim, um calendário? Eu tenho esse costume, todo domingo eu organizo a minha semana, coloco o que eu tenho que fazer de segunda a sábado. Às vezes, como você falou, são mutáveis, aparecem compromissos diferentes, mas isso é essencial para você conseguir conciliar o trabalho com a vida pessoal, até porque o nosso trabalho, eu costumo dizer que ele não tem uma carga horária específica, nem tem horário específico. Se eu tiver acordada 24 horas, eu estou trabalhando 24 horas. Normalmente, qual é a tua carga horária? E outra pergunta, é possível viver, ter renda suficiente, uma renda digna, sendo influenciador digital? Além disso, não apenas digna, uma boa renda? A minha carga horária é quando eu acordo e termina quando eu vou dormir. E sim, é possível viver disso, hoje é a minha fonte de renda, graças a Deus, com a credibilidade que eu tenho no mercado, dá para viver muito bem e a gente pensa cada vez mais em maneiras novas, né, para ampliar esse mercado ainda mais, porque é um trabalho que o céu é o limite. Não dá para dizer ou você vai ganhar pouco ou você vai ganhar muito, né, depende do que você apresenta e até onde você quer chegar. Rafinha, muito obrigada pela sua presença aqui no Tambaú Debate. Eu que agradeço o convite. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo. Voltamos em instantes conversando com o coach Jonathan Veras, que conta como transformar, como melhorar também a performance nas redes sociais.